E ainda os dois Eu acho que é os dois Eu também acho É a LC É a LC A MC Então assim, tipo assim O que a gente falou, né? A gente conversou aqui Era pra acordar Horário, né? 11 horas Então você vai na bicha Que a bicha tá ligando pra ela A bicha é satada Não, 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 não Senão você vai tomar banho junto, viu, Diabo? É, meu Deus A Angel, como sempre Ontem ela chegou, gente Ela tirou a bota dela aqui na sala Meu Deus do céu DJ Nati, prepara o tênis pré-baruel Porque ele tava um chulé Um chulé da peste Entendeu? E aí, mano Ela tirou aquela bota dela lá Que veio lá da misericórdia Ela tirou a bota Parecia que tinha soltado oito rato preto Aqui na sala Ela fala do chulé da Big Mas tá com chulé pior que todo mundo, viu? Que aí? A Angel A Big A Big Não, Big Você que ainda tirou a bota dela Você que poluiu a casa inteira Eu não senti nada Agora que fugiu, ela quase morreu Acho que eu tava anestesiado Minha até tarde que a gente falou do horário Você tá mandando mensagem pra ela Você vai ver, Big Link Eu vou te amarrar Eu vou te amarrar Aquela pega dentro da piscina, sua gordinha Olha Não, ela tá vendo a coisa da Brenda Não, ela tá vendo as vezes Vou te afogar agora Então já é Então vamos embora Vamos ver Vamos embora, LC Cada um joga nenhum Acho que vocês já seguem Com o que eu vou passar Não é só um coisinho, né? Joga o copo todo Pega o copo grande É, tá, você vai jogar? Vou jogar Angel Lembrando que eu não tenho nada Sobre esse parça aí Tá bom, gente Joga você, José Joga você, José Vai Você panha, Viado Vai Tô falando de deixar ele, Viado Viado, é melhor deixar ele jogar, Viado Não, Viado Vai deixar ele, Viado Melhor ele, pra nós arrumar a briga É, velho Pra nós arrumar a briga Parece que dá Vai acordar no horário E o MK Como é que fica? Tá bem Tá aqui o Fodei também Cadê a coxinha? Deixa eu ver como que tá Cadê a coxinha? Cadê a coxinha? Cadê a coxinha? Não, aí tem de que ter fete com a briga Não, não Não, não É, calma Não, não Deixa eu passar Calma Calma Não Eu vou abrir para ele Não, não Eu não vou abrir para ele Isso aqui é de quem molhou. Não, não. Fica acordado, cara. É água, é água? É lógico. É água na moto. É bem. É, tá bem. Tá com rosto. É água pura, ainda bem. Só tem esse cojão, tá? Não é legal. Vai reclamar até não ficar boladinho, ouviu? Não, não. Nós troca. Vídeo? A bíblia é foda, mano. Foi pela cor da voz, mano. Lembrando, galera, que eu não tive nada a ver com isso. Eu só gravei. Viu? Só gravei, tá? A gente tava na piscina. Eu falei. Eu falei. Se fosse o Josué, o Josué ia apanhar. Eu falei ou não falei isso? Eu só gravei. Então... Não, mas, fala a verdade. Se fosse o Josué apanhava ou não apanhava? Por quê? Se fosse o Josué. Aí eu te vi. Você tá ligado que ele ia apanhar? Ia mesmo. Tá ligado? Por isso que eu ainda evitei. Eu não peguei, eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Eu peguei nada. Eu peguei nada. Eu peguei nada. Eu peguei nada. O Josué ainda... Continuou. 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 O Josué ainda queria jogar água. Eu falei. Vai que você apanha. Ficou boladão. Ficou boladão pros meninos. Que é amiga. Imagina o Josué. O Josué. Eu acho que fosse o Josué um pouco menos pior. Porque ele sentou ali. Ficou boladão até com as namoradas. Então. Imagina se não fosse. Foi. Falou com o Josué. Alessandro perde a linha. Porque ele já sabe, né? É. Ele falou? Alessandro já sabe como fazer de perder a linha. Como? Dar não. A cara não dar não é. As meninas com medo. As meninas com medo. Vocês aí só... Gente, eu não joguei você. Joguei no tortuíta. Ele que jogou você. Mas me mandaram, cara. Ó, vamos melhorar a história? Vamos melhorar a história? Gente, todo esse vídeo. Essa ideia de jogar água. Foi uma ideia do Big Big. Que falou que eles não acordavam, né? Não, não. É mentira. Eu falei no começo do vídeo. Mostrei você defendendo ele. Tá doido? Só pra zoar, cara. Fala assim, Big. Vai jogar pra ver o caralho. A Big Big ficou tão triste agora. Nunca vi a Big mudar a defensão tão rápido. Ela perdeu o brilho. Mas você não sabe como ela é. Ela pegou tudo lá. Tá. A outra achou que tava na pistola. Mano, ele dorme muito feio, viado. Meu amor, deu umas coxinhas. Vem cá. Olha aqui, Big. Tartaruga é o quê? Ninja. Tartaruga é o quê, Ninja? É o quê? Tartaruga é o quê? Cigante. Como que ela tava? Como que ela... Quando ela chegou o primeiro dia? Cumprimenta. 15 de novembro, vai. Imita. Não, quando que ela chegou cumprimentando. E aí? E aí? E aí? Aí agora, quando ela tá cumprimentando? Pô, é uma viagem com a gente. Parece uma louca mais viagem que nós. E aí? Bate, amiga. Bate, amiga. Tá falando. Ai, bicha. Tá se rindo. Tá se rindo. Sério? Não ouvi ainda. Ele já tá quase... Aí, meu irmão falou assim. Ele já tá quase falando. Bate, amiga. Amiga, a tua arma tá... Olha a tua arma ali embaixo, ó. Onde que é isso? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Tá com ciúmes que é então tem... Ontem, não tá desanimizado aqui, pra ela, lá dentro da piscina. Aí ela ficou bem assim, ó. Ficava olhando assim, aí ele... Ele saiu, e ela... Eu não gostei. Eu não gostei. É big, tá com ciúmes que agora a gente ainda vai mais viagem pra ela. Não, mano, teve uma foto da Pabllo Vittar quando era pobre. Igualzinho ele, viu. Igualzinho, a gente falou, Prano ontem. Dá pra ele virar sósia. Sósia da Pabllo. Mano, pega esse da Samuel e coloca os dois. Galera, acabou o vídeo, o vídeo foi esse Depois do lance dessa aí, você viu A Juliana já já volta A Juliana a gente já tá, vocês vão ver no próximo vídeo A gente já tá com o resultado dela, filho de gravidez Então é isso aí Não é isso aqui não, né? Não, tá guardado, filho Eu vou ter que tirar de novo Mano, o que tá aparecendo de teste Não, é, gente, para de filmar isso E esse aí nem fui eu, viu Esse foi a Big que comprou, né Big Teste de gravidez, não foi? Do Pose também Ó, eu tô segurando no lado certo, né? Esse daí é o que põe no xixi Esse é meu Mentira Acabou o vídeo aqui, galera Mais Mais um apareceu aqui Do nada É, as meninas aí Estão trabalhando com força, hein? Galera, se inscreve no canal Ative a notificação Estamos rumo a 100 mil aí Fortalece Isso daqui é mais um vídeo da Game House Cheiro de zeneu queimado Cadurado ou furado Do sinove foi torrado Eu Cheiro de zeneu queimado